Perfeitamente, Fernando Lopes, voltamos a falar ao vivo, como você disse, neste local que foi a nossa casa durante toda a semana. E a nossa casa é um lugar abençoado, um lugar onde a gente recebe familiares e amigos, é um local de boa conversa, um local, quem sabe, até de fazer negócios. Eu digo isso porque aqui no Show Rural 2023 foi tudo isso e mais um pouco que aconteceu, e só foi possível graças à participação do Divo Groli e dos demais da diretoria. Aquelas pessoas que diretamente e indiretamente produziram, promoveram e apresentaram nesta semana isto que foi literalmente um show. Show de negócios, show de público, quebrando os próprios recordes e fazendo desse ambiente o melhor do Brasil e, por que não dizer, do mundo. Eu tenho certeza de tudo isso que estou falando, mas para confirmar, estou aqui com o presidente Divo Groli. Divo Groli, chegamos no último dia e o que dizer de tudo isso que aconteceu nesta semana? Bom dia. Bom dia. O primeiro, nós temos que agradecer a Deus por nos dar a vida e oportunidade na vida de nós criarmos e trabalharmos naquilo que acreditamos. Segundo, agradecer e se solidarizar com todos os colaboradores da Copavel, começando pelo Rogério, Adriana, Jean, Suzana. E com esses nomes eu quero incorporar mais de mil pessoas colaboradoras da Copavel e aquelas que foram contratadas para o evento. Este evento, a Copavel coloca mil pessoas aqui diariamente para atender os visitantes. Assim como as 600 empresas expositoras que colocam em torno também de mais 3 mil pessoas aqui para atendimento. Só para dar alguns números, por exemplo, tem empresas revendedoras de tratores, equipamento, que traz 50, 70, até 100 pessoas. Há outras instituições bancárias que colocam funcionários em todos os estantes ou na maioria dos estantes, que traz 200 pessoas para dentro do evento. Caso do Banco do Brasil, nós estamos se referindo. E eu agradeço, então, todas essas empresas, a Copavel, todos os colaboradores. E é um evento que superou todas as nossas expectativas este ano de 2023. Nós temos uma expectativa inicial de 300 mil visitantes. Até ontem, até ontem, quarta-feira, nós chegamos a 327. E esse número, tranquilamente, vai ultrapassar os 360 mil visitantes. É recorde, porque o último evento, em 2022, nós tivemos aí 285 mil pessoas. E é um evento que cresceu e nós temos que agradecer a Deus por essa oportunidade e por ele nos fortalecer a cada minuto. No quesito negócios, como é que foi o show rural até o presente momento? Nós tínhamos uma previsão de 3,5 bilhões e até o presente momento passaram de 4 bilhões. E nós, hoje, encerraremos o dia, com certeza, passaremos os 5 bilhões em negócios. Mas isso é um valor pequeno. Por que quero falar um valor pequeno? Nada de desprezar a cifra, 5 bilhões. Mas o Paraná tem o valor bruto da produção, que é aquilo que acontece dentro da propriedade, de 180 bilhões. E aqui, essas 360 ou mais mil pessoas produturais que vêm, comercializa-se 5 bilhões. Então, quando a gente compara os 5 bilhões com o valor bruto da produção, 180, é um valor que se torna pequeno, se torna em torno de 3% ou menos de 3%. Mas o que quer dizer, quando me refiro aos 5 que acontecem aqui dentro, comparado com o 180, com o valor bruto da produção, daquilo que acontece dentro da propriedade? Porque aqui você define qual o sódio que você vai plantar, qual a variedade de milho que você vai plantar, qual o equipamento, mesmo que você não compra aqui, mas você já definiu a marca e o modelo. Assim, os outros equipamentos, na área da pecuária, qual o equipamento que você vai colocar no aviário nos próximos meses. Até porque existe aí um plano safra do Brasil, que sempre começa o plano safra, é quando o governo faz a programação de disponibilidade de dinheiro, juros e outras determinações para que nós tenhamos a política agrícola anual. E a política agrícola no Brasil começa em 1º de julho e vai até 30 de julho do próximo ano. Então, 1º de julho de 2023, começa um novo plano safra, que vai perdurar até 30 de junho de 2024. Então, as pessoas aqui também, centenas, milhares delas, estão aguardando esse plano safra. Mas, quando a gente fala em 5 bilhões ou mais que vai acontecer de comercialização, a gente tem que ver o potencial que você gera aqui de negócios até o final do ano de 2023. Divo Groli, o show Groli é feito de expositores, de público e também ele é constituído aqui da presença de autoridades. Tivemos várias essa semana. O que representa tudo isso aqui? As pessoas vindo de autoridades de Curitiba, de Brasília? O Portugal, ele é um evento de tecnologia e informação. E essa tecnologia e informação é para o Portugal? Sim. Mas ela deve ter conhecimento das autoridades municipais, estaduais e federal. Por quê? Eu acabei de falar um plano safra. E um plano safra, parte da sociedade levar para os governantes e os governantes elaborarem esse plano safra, que passa a ser a força do agronegócio nesse período de um ano. E aí as autoridades vêm aqui em loco, falando com os expositores, falando com as pessoas que trabalham em inovação, que são esses cientistas, são esses técnicos, vendo a pujança do agronegócio, isso nós precisamos sensibilizá-la para cada dia ter um plano safra mais robusto. Então, se você ficar num gabinete, numa sala e tiver somente um cafezinho e uma bolachinha ali no gabinete, e você não saber de onde vem o cafezinho e a bolachinha, não está certo. Porque você tem que entender quanto suor para chegar na bolachinha. A bolachinha não nasceu no supermercado. O café também não nasceu no supermercado. Então, todo esse esforço da gente trazer, e o esforço, melhor dizendo, o grande esforço das autoridades vir aqui, serve de um gancho para nós, para os produtos rurais, para a Copavel, para o sistema cooperativista e toda a cadeia do agronegócio, deixar já um ponto positivo para os planos da política econômica do governo e a política agrícola do governo. Na última segunda-feira, o programa Primeira Hora foi o primeiro programa de televisão que entrevistou o presidente do show rural, Só deixa eu confirmar isso aí. Foi quando cheguei ao evento, na segunda-feira, a TV Torobá e o Parangolé, foi a primeira entrevista que eu dei depois que eu pisei aqui no gramado do show rural com o Pavel. Estou confirmando eu que Deus não me deixe tirar essa sabedoria para não falar contigo. E ele está chancelando o que eu estou falando aqui. Então, seria justo que o Dilvo viesse no primeiro programa, que prestigiou na segunda-feira, para hoje, no encerramento, dar um tchau para todos vocês, entre aspas, e nos contar o que vocês estão preparando para a 36ª edição, Dilvo? Nós hoje estamos encerrando a 35ª edição. A partir desse momento, nós já temos aí algum esboço do que será a 36ª. O que é o esboço que nós falamos? Primeiro, nós estamos aí analisando tudo o que acontece. Vamos analisar, já temos alguns dados, nós temos algumas observações do que aconteceu nesses cinco dias. E a partir daí, nós começamos a elaborar a 36ª edição. E veja bem, nós tínhamos assim uma programação para 300 mil pessoas. E o dia de hoje vai ultrapassar as 360 mil pessoas. Então, nós tivemos aí 20% a mais de pessoas do que era o estimado. Aí você tem que analisar todas as estruturas, onde teve gargalos, né? E nós tínhamos também alguma coisa em mente, que o dia que mais teria gente era 75 mil pessoas. Você faz um projeto e põe todas essas alternativas, todos esses pontos, né? O máximo que nós imaginamos, imaginamos lá no projeto, que fosse o dia mais... Que iria acolher mais gente, seria 375 mil pessoas. No entanto, na quarta-feira, nós tivemos... Quarta-feira, tivemos 102 mil pessoas. E aí, nós vamos observar o que aconteceu aqui dentro do evento, quanto às estruturas. O nosso estimado amigo, o Fernando Lopes, que está lá no estúdio, tem uma pergunta para fazer para você. E eu vou ter que retransmitir essa pergunta. Então, assim o faça, meu estimado apresentador. Rapidamente, Parangolé, esses dias foi inaugurado ali no Centro Cultural Gilberto Maier, aqui em Cascavel, uma sala do Show Rural. E lá na sala tem uma foto do Dilvo, um jovem garoto, e o Rogério Rizard, quando eles viajaram lá para os Estados Unidos para conhecer as feiras tecnológicas. A pergunta é simples, né? Qual o sentimento que o Dilvo Groli tem hoje, olhando para trás, lembrando aquela primeira viagem e vendo tudo isso hoje? Muito bem, o Fernando Lopes fez a cobertura, semana passada, daquele novo espaço lá do Gilberto Maier. E lá tem uma história que conta do Show Rural. E lá tem uma foto de dois jovens que ainda não tinham cabelo branco na cabeça, Rogério Rizard e também o Dilvo Groli. A pergunta do Fernando é, o que passa pela cabeça de vocês, olhando para trás e vendo o início da história do Show Rural? Primeiro, nós estávamos em busca de um evento que tivesse a possibilidade de transferir tecnologias para aumentar a produtividade no campo. E naquele momento, nós estávamos nos anos 70 e nos anos 80, existia um êxito rural aqui na região Oeste do Paraná, indo famílias que tinham aqui 20, 50 hectares, que não dava para sobreviver. E quando nós fomos lá na Farm Progress Show, encontramos um modelo diferente de evento, um modelo diferente de exclusivamente tecnologia para a produtividade rural. Tiramos aquela foto, aquela foto foi recuperada, eu e o Rogério lá no evento, e nós ficamos lá maravilhados. E começamos a questionar que aquilo seria um evento que não tinha no Brasil e que nós poderíamos trazer para o Brasil. Então, o que passou para a cabeça foi também uma iluminação de Deus, mas uma persistência nossa em nós fazermos aquele modelo de evento no Brasil. Tanto é que o Show Rural Copavel, Fernando, foi o primeiro do Brasil. Nós não desistimos da ideia. E como a gente, quando pega uma ideia, você tem desafios. Chegou no momento, o primeiro evento, tivemos 110 pessoas. Depois chegou num evento que choveu, que as pessoas não podiam andar aqui. Aí um colaborador da Copavel, que eu sei que Deus iluminou ele também, e eu não consigo lembrar o nome dele, porque a gente anota as opiniões, falando assim, vamos cobrir as ruas. Falei, mas como cobrir rua? Como é que você vai cobrir rua? E a partir daquele momento, pensamos, então se chover vai ter um evento, então se cobre ruas. As pessoas não podem andar aí na perra com um salto alto, as mulheres, ou tem que asfaltar as ruas e melhorar as calçadas. Vamos fazer isso. Então, o que passou para nós? Que nós vimos uma ideia, aceitamos essa ideia, pegamos o desafio para trazer no Brasil, e agora aqui está aí, sempre que você pega uma ideia, que você tem uma cópia, e nós copiamos 100%, só que temos que ter a responsabilidade de melhorá-la. Viu, Fernando? Então, daquele evento surgiu, esse evento aqui, e com todo carinho eu vou atribuir aos expositores do Brasil e dos de fora que vêm aqui, os estandes que estão aqui dentro, os investimentos são superiores daqueles que eles fazem lá nos Estados Unidos. Isso dá uma beleza, isso atrai as pessoas e também o conforto que vem. Então, Fernando, começamos copiando, imaginávamos que era um evento para 10 mil pessoas, vamos chegar agora a 360 mil pessoas, enfrentamos desafios, mas estamos felizes, vamos continuar perseguindo algo da melhoria. Porque hoje, Fernando Parangolé e a todos que nós estamos ouvindo, hoje a gente aprende hoje, precisa desaprender amanhã para aprender de novo. Esta é a inovação. Então, a gente tem que estar aberto, porque tudo que eu sei hoje vai ser substituído por outro pensamento ou depois amanhã. Então, eu tenho que estar ciente que tudo que eu sei hoje, precisa desaprender amanhã, para eu não ficar aí batendo sempre naquilo que eu fiz e assim, sempre deu certo. Só desaprender amanhã e volto a aprender no dia seguinte. Eu quero encerrar aqui a conversa contigo, Diogo. Lembrando de uma noite lá no banco da faculdade, lá no Univel, Sérgio Brun disse, hoje vocês terão, sem dúvida alguma, a melhor palestra da vida de vocês no auditório da Univel. E eu cocei a cabeça, tinha cabelo ainda na época. Falei, meu Deus, que melhor palestra será essa? E ele começou a fazer uma autoapresentação de quem era o Dilvo Groli. A importância deste homem no agronegócio, para Cascavel, para o Oeste e para o Paraná e o Brasil. A partir daquela palestra, Dilvo, me tornei seu fã. Por isso que eu tenho dito, todas as vezes que você vai dar entrevista no estúdio, eu aprendo, os colegas aprendem, todos nós aprendemos. E aqui hoje, aqui essa semana, não foi diferente. Você é um homem que tem coração, tem emoção, tem sentimento. E eu digo lá para o Éder, o Éder Alves, o nosso diretor, nós precisamos andar com quem tem sonho, não com quem tem pesadelo. Precisamos andar com águia, precisamos andar no fundo da água. Por isso, é um resumo de todo o nosso sentimento, por você, pela diretoria e pela acolhida de sempre aqui no Show Rural. Muito obrigado. E sempre tenho que fazer as coisas com sentimento e com acreditar nas coisas. Ontem, quinta-feira, eu sei de casa cansado. Dormi pouco, na noite de quarto, amanhã ser quinta. Quando entrei no evento e vi tantas pessoas andando aqui e tantas pessoas cumprimentando com o sorriso, acabou o cansaço. Então, esse relacionamento com as pessoas faz com que você acredite e você tem que fazer cada dia mais, cada dia mais. Ontem já não tem mais e esse dia está passando rápido. Cada dia mais com o sentimento de amor naquilo que você toca. Obrigado. Rapaz, aqui é potência, hein, Dilma? Aqui é potência, meu Deus do céu. Bacana, gente. Olha, quem não teve oportunidade de vir para cá, venha, não perca esse último dia do Show Rural 2023.